Agora acho que tá... Oi gente, eu vou começar então, vou apresentar o Maurício, vou me apresentar e tô com umas perguntas aqui pra fazer pra ele sobre o livro. O Maurício Santana Dias, que tá aqui com a gente, é professor de literatura italiana lá na Universidade de São Paulo, é pesquisador de literatura, crítico literário e tradutor premiado de literatura italiana, tá traduzindo agora o Dante. E ele traduziu, a gente vai falar sobre esse romance, Segredos, do Domenico Sternoni, que o Maurício traduziu. Ele é o tradutor do Sternoni no Brasil, os outros dois títulos que a Todavia publicou, Assombrações e Laços, também foram traduzidos pelo Maurício. Então hoje a gente vai poder conversar não só sobre Segredos, mas também sobre os dois romances anteriores. Quem tiver perguntas pro Maurício, pode fazer pelo chat, pelo campo de perguntas, que a gente vai selecionar algumas pra ler aqui, pra ele responder, tá bom? E também, assim, boa noite, né, pra todo mundo. E, assim, acho que é mais a ideia a gente também bater um papo, as perguntas também pra Fabiane, que escreveu, inclusive, uma resenha já sobre o Laços, né, que saiu na 451. Enfim, a ideia, acho que a gente abrir um espaço de discussão sobre esse livro, sobre os outros livros dele, e é isso, né? É, é uma alegria estar aqui com o Maurício, que eu tava na minha banca de mestrado, vai estar, né, de doutorado, já vi tudo isso. Obrigado pelo convite, então. Faz tempo que eu quero conversar sobre o Sternoni, especificamente com o Maurício, então hoje vai ser uma oportunidade de fazer perguntas pra ele sobre esse livro. Eu gostei muito do romance, a gente tava falando agora que é um romance breve, ficou com 159 páginas, 160, não, 149 páginas. E os outros dois romances publicados no Brasil também são curtos, Laços, o primeiro, e depois Assombrações. O Domenico Sternoni tem mais de uma dezena de títulos publicados lá na Itália, mas aqui no Brasil foram traduzidos esses três romances curtos, os últimos que ele publicou lá na Itália, né, Maurício? Sim. São os três últimos. São os três últimos, são. E, mais ou menos, eles compõem, pelas características formais, pelos temas, eles compõem uma espécie de trilogia, e eu acho que fica bem evidente, né, há um diálogo entre todos eles, mais ou menos, né? Quando eu falei sobre essa espécie de trilogia, eu pensei naquela trilogia do cinema francês, que é a Liberdade Azul, a Fraternidade, esses três filmes que são autônomos, né, são independentes, mas que dialogam entre si, cada um aborda um tema, Liberdade, Fraternidade e Igualdade. Porque a gente costuma pensar nas trilogias como séries, né, que têm uma continuidade, uma relação muito direta entre si, e aqui a relação é um pouco mais indireta, né? Sim. Sim, os personagens, eles geralmente partilham de uma série de características, a história quase sempre é vista de um ponto de vista distante daquilo, da história pessoal de cada um deles, né? Então, são livros curtos, mas que condensam 40, 50 anos da vida dos personagens. E essa vida é sempre observada de vários ângulos por vários personagens. Isso vai acontecer nos três livros. E aí há uma espécie de tentativa de condensação dessa experiência em ambientes, que eu diria, fechados, né? Todos se dão dentro do espaço da casa. Então, esse espaço da casa para onde se retorna, ou a casa onde está como memória, né? Ou a casa que é destruída, que é invadida. Esse lugar que é, ao mesmo tempo, espaço da vida vivida, mas que é o lugar onde as nossas opções vão se cristalizando, né? As nossas opções ao longo da vida vão se cristalizando em formas fixas, né? E isso eu acho que é uma característica que está em todos eles. Eu vou aproveitar essa relação entre os três e a primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre isso. Mas sobre o seu processo de tradução. Porque, além das relações que eles têm em comum, as relações temáticas, Os três, formalmente, têm algo também semelhante, que é essa história que é contada a partir de mais de uma perspectiva. Então, no Laços, a gente tem três perspectivas. A perspectiva da Vânia, da esposa, que é um trecho epistolar, né? Então, são cartas da esposa, escritas num momento da história. Depois, muitos anos depois, a gente tem o relato do marido, do Aldo, que ocupa a maior parte do livro. E depois a gente tem ainda uma terceira parte, que é a perspectiva dos filhos adultos sobre esses pais. E sobre a história que a gente acompanhou nas outras duas narrativas. Em Assombrações, ele divide em duas perspectivas. Pra mim, é o jogo de montagem mais interessante que o Sternune faz, é em Assombrações. Porque são duas perspectivas que dizem respeito à mesma pessoa, né? Nos outros livros, tem uma alternância mesmo de pessoa. Aqui, no Assombrações, a gente tem uma narrativa, e depois a gente tem uma espécie de diário, de caderno de anotações, desse mesmo narrador. Então, são duas narrativas em primeira pessoa, referentes a uma mesma pessoa, em plataformas diferentes, né? E agora, em Segredos, tem esses três relatos, que eles chamam de primeiro relato, segundo relato, terceiro relato. Mas o primeiro relato é o que ocupa a maior parte do romance, que é do Pietro. Depois a gente tem um segundo relato, que é quando o Pietro já está com 80 anos, um homem de 80 anos, e a filha dele quem narra. Mas é muito breve, e a narrativa não é sobre ela mesma, é sobre o pai, sobre um evento que vai em homenagem a professores, que ela quer incluir o pai. E depois a gente tem um terceiro relato, que é da Tereza, que é uma personagem muito forte, muito vívida, da primeira parte, né? Uma ex-namorada do Pietro. E depois ela entra também com um relato muito breve, mas muito importante para o livro. E eu queria te perguntar, do ponto de vista da tradução, como é que foi o desafio de fazer essa montagem de vozes? É, a questão é ficar atento, né? A quem está falando e aos modos de fala de cada um desses personagens. Porque, é claro, cada um vai ter um tom, vai ter um tipo de uso da palavra, até a forma de se expressar muda, né? Mas isso o tradutor vai ter que lidar com essas alternâncias, e isso é uma das coisas boas da tradução, é que você está sempre interpretando vários papéis. Então, eu acho que o tradutor tem que fazer um pouco essa parte do intérprete, que você introjeta uma espécie de voz do outro, né? E esse outro, no caso do Starno, é sempre o narrador em primeira pessoa. Interessante, porque nos três, os narradores são sempre em primeira pessoa, só que os ângulos mudam, né? Os ângulos, você falou aqui em Assombrações. Ali, de fato, nós temos só o ponto de vista do personagem, que é o principal, que é esse avô que vai se encontrar com o neto na sua casa em Nápoles, e aí sempre a história da cidade que volta, né? Porque eu acho que a casa, a cidade, a memória, Nápoles está sempre em todos eles, e esse espaço da interlocução dele com o neto, que é abordado como, primeiro, uma espécie de novela, um ponto estendido, e depois nós temos acesso àquilo que o personagem teria escrito em forma de diário, né? Então aí entram dados, entram os desenhos que ele estaria fazendo, como ilustrador que é o personagem, né? Para uma novela famosa do Henry James. Então tem toda a intertextualidade com o Henry James, sobretudo em Assombrações, mas em vários livros do Stavnone aparecem muitas intertextualidades, e isso vai manipulando essas formas todas, mas, a meu ver, com um olhar bastante sétimo, bastante distanciado, digamos. É como se ele estivesse narrando quase que memórias postas, mas os personagens estão sempre falando de uma vida que já foi e que não pode ser feita, enfim. No Assombrações isso fica mais marcado ainda, né? De memórias postas, mas assim... Mas, de qualquer maneira, todos eles estão narrando da velhice, né? Estão narrando já de uma posição em que a maior parte da vida já passou. O que eu ia te perguntar na hora de traduzir, porque, com certeza, você está habituado a vozes muito diferentes. Mas, quando você está traduzindo Pietro, no começo, a Tereza aparece como personagem e ela é recontada, é apresentada para a gente pelo olhar do Pietro. E depois a própria Tereza toma vez, né? E fala também. E é difícil não estar contagiado por essa visão dela que a gente já teve pela narrativa dele. E me parece, não sei se você tem essa impressão, mas que a mudança de tom é sutil, que ele não faz acrobacias para demarcar o discurso de cada um. Você sentiu isso? Sim. Ele não carrega nas tintas. Simplesmente é mais uma espécie de tonalidade, que eu diria. São sempre intelectuais, são professores, são ensaístas, são cientistas. Esse universo da universidade, do mundo, não só da universidade, mas da escola, né? Que é de onde vem o Starnone, e que está muito presente nesse agora, nos Segredos, é uma forma de pensar dentro do ambiente de personagens que partilham um certo código. Então, não há grandes defasagens entre a voz de um e o outro. Mas é claro que, ao fazer a mulher que aparece no seu relato ter a voz própria, é como se ele fizesse, digamos, é como se o Machado botasse uma parte de um caso do inteiro que a pessoa falasse, sabe? Embora, assim, claro, fazendo uma comparação, mas é como se você tivesse acesso, de fato, a uma voz em primeira pessoa que não estava ali, e que ela só é referida na primeira parte. Então, há todo um jogo de instabilidade do sentido entre o relato primeiro e o relato segundo, né? Quer dizer, nesse caso, o relato terceiro, que é o da Tereza, em que ela, inclusive, diz, não, você... Ela inverte várias coisas ali, né? Então, você não sabe se tem uma espécie de... A projeção daquele indivíduo que tenta escrever uma espécie de... de autoficção, porque a gente pode tomar como uma espécie de autoficção, a primeira parte, né? Relato do Pietro, que é interrompida para dar lugar a essas outras vozes. E eu achei muito interessante descobrir que a história, o primeiro relato ficou um pouco aberto, assim, porque, na verdade, é até onde a Tereza teria lido a novela que o Pietro escreveu, né? A novela autobiográfica. Que ela desistiu da leitura porque ela achou que ele estava... Que ela tinha outra versão dos acontecimentos e começou a incomodá-la a maneira como ele estava apresentando. Mas não é como se a voz dela e a voz dele tivessem o mesmo peso no livro, né? A voz dele, em termos de quantidade de páginas e de detalhes e de argumentação, enfim, de apresentação de ideias, ele tem muito mais espaço. Então, é curioso também essa simetria, né? Porque ela aparece muito pontualmente, faz algumas colocações muito breves, que colocam em xeque toda a narrativa anterior, mas é muito breve, né? Sim. É, há uma desproporção enorme, porque o primeiro relato toma praticamente todo o livro, né? Então, o que nós temos é essa autoficção, uma espécie de romance da própria vida, em que o Pietro reconstitui a sua trajetória desde o professor de liceu, na Itália, né? Do ensino médio, e aí repassa as suas relações e tem essa história desse segredo que fica sempre em suspense e fica girando, como uma espécie de assombração, como uma espécie de fantasma, né? Então, essa coisa do que não é dito, desse que é esse elemento de estranhamento que está sempre rondando os personagens do Starnold, essa é uma marca. Eu vi que tem uma pergunta sobre o duplo, né? É quase como se sempre os personagens tivessem duas vidas, né? Uma é a que eles imaginam, que eles viveram, ou que eles reconstituem a seu modo, e aquela é que eles teriam vivido, né? E todas as possibilidades de vida que foram abortadas ao longo do tempo, né? Então, é aquilo. Qual o caminho que teria tido a minha vida se eu seguisse tal rumo ou tal outro, né? Isso aparece muito em laços. Por exemplo, quando o personagem principal sai, o Aldo sai de casa, tem uma experiência amorosa, rompe o seu casamento e depois retorna para a sua casa, né? Mas ele retorna também em uma espécie de condição de fantasma. Aí, lembrando de outro romance, é um pouco como o falecido Matia Pascal, do Pirandello, em que o Matia tenta sair da sua identidade, viver uma outra história com o Adriano Mez, um outro personagem, e depois essa história não dá certo e ele volta para casa, mas ele volta na condição de fantasma. Então, é essa experiência com a... E, Maurício, eu fiquei pensando também, eu queria muito ouvir de você o que você acha disso, mas como nos livros do Starnoni acontece uma coisa que é um pouco atípica na literatura contemporânea, que é a primeira pessoa geralmente se confunde no leitor mais desavisado e alguns autores manipulam muito bem isso, se confunde com o relato do próprio autor, assim, né? A primeira pessoa, o autor daquele relato, o autor do relato, né? O autor do livro. E no caso do Starnoni, quando ele apresenta mais de uma perspectiva, ele chama a atenção de um jeito interessante, a meu ver, para essa montagem que cabe ao autor fazer, né? Como se ele lembrasse que existe essa figura do autor. Nunca essa narrativa em primeira pessoa pode ficar na conta do próprio Starnoni como um romance autobiográfico de um jeito convencional, clássico, porque ele faz, parece que ao oferecer essas outras perspectivas, mais do que um contraste de versões, ele também chama atenção para essa montagem da autoria literária. O que você acha disso? É, ele está o tempo todo, ele não há, propriamente, nesses três últimos, o narrador em terceira pessoa, é o narrador que, de fato, está de fora e manipula o enredo, digamos assim, ou conduz a trama. Não há. Mas, no caso, há uma autoria que monta, que é responsável pelas montagens dessas primeiras vozes, dessas vozes em primeira pessoa, e que depois compõem esses quadros que são muito, como você bem falou, assimétricos, são quadros conflitantes em que se desmentem e que quase sempre acabam numa espécie de crise muito aguda. Todos eles têm um ponto neovrálgico de crise muito forte e que faz com que o personagem praticamente se destitua daquele lugar que ele acostumou criar para si. Então, há um desconforto, um mal-estar permanente nos livros dele. É como se a gente... Me dá a impressão que ele está sondando essa questão da ficção, da identidade, forjada. Sim, sim. E essa escavação da memória que tem todos os... São livros muito curtos, 150, 160 páginas, mas que abrem um espectro da história da Itália. Aí entra a questão desse balanço que ele faz muito bem, que é entre a história pessoal do indivíduo, mas inserido numa sociedade que passou por transformações bem específicas. No caso de Assombrações, há todo um discurso crítico em relação às artes plásticas, às artes visuais. O próprio personagem vai se rever como artista, como ilustrador, como artista plástico, e questionar suas opções. no fundo houve muita pressão de modismos, de mercado, então ele vai botando em xeque todos aqueles elementos que o constituíam como artista e como um indivíduo que se via como artista. E aí, de repente, ele se depara com um neto que tem uma habilidade natural, capaz de fazer desenhos incríveis e que ele diz essa mão aqui eu perdi. Eu perdi porque, né? Sim, eu adoro Assombrações, eu acho que ainda é o meu favorito. Uma pergunta que eu acho que as pessoas talvez queiram te fazer é se você tem um favorito desses três. Eu gostei muito de Segredos também, mas acho que Assombrações é o mais diferente para mim. É, olha, eu não sei, teria que talvez relê-los na série, porque acontece que quando a gente está traduzindo, a gente fica mais ligado ao último que traduziu. Então, o fato de eu ter traduzido há pouco os Segredos me faz com que eu tenha uma relação mais próxima. Mas aí eu acho que quando eu for relê-los, se eu for relê-los, aí eu posso ter um olhar mais distanciado dessa experiência e fazer uma avaliação menos a quente. Nesse momento, é claro, como o livro acabou de sair do processo de tradução que eu estive envolvido com ele, é o que me está mais presente. Então, é o que age mais na minha memória. Esse livro, né? Segredos tem um apelo irresistível. É um livro que é de ler numa sentada mesmo. E eu sou uma leitora lenta, eu gosto de ler devagar, mas esse livro eu não consegui largar. Literalmente. Eu peguei, só parei na hora que eu terminei. E eu acho que ele é muito mais sedutor, eu acho que ele tem um apelo mais forte do que os outros livros dele. Então, eu entendo que você está dizendo que ainda está quente, né? É. É o que está mais vivo na minha memória também, né? Agora, eu acho que o Laços, ele cria uma espécie de... Porque eu já conhecia alguns livros do Starnold, né? E o Via Gêmito, por exemplo, que tinha recebido o Prêmio Estrega, que é outro tipo de concepção de romance, é um romance extenso, muitas referências às artes plásticas, mas é a partir de Laços que ele busca essa forma concisa, dividida geralmente em três ou em duas partes, com pontos de vista diferentes, e há uma espécie de exploração de um ambiente claustrofóbico, né? Eu acho que todos eles têm essa sensação de claustrofobia que você está preso, de algum modo, dentro de modelos, não só da casa, mas de modelos que você tenta superar, mas que você está sempre refém desses modelos, né? Que são tanto sociais, modelos externos a você, quanto autoimpostos. No caso do Starnold, eu acho que a grande questão e nesse de segredos é a questão da autoimposição de determinados valores ou características, é querer ser, né? Aquele viés moral do querer ser, do querer se construir como. Uma idealização de si, né? Uma imagem que precisa que... É que nem é bem, quer dizer, tem a ideia da projeção de determinados valores, determinadas características, éticas ou morais, mas que ele mesmo percebe como algo que carece de sustentação, né? Eu acho que essa instabilidade, esse terreno morrediço é típico de todos os três, né? E aí as coisas que acontecem em cada um dos três só servem para confirmar essa impossibilidade de organizar a vida, né? E aí nos expõe a esse caos, a essa... Como a casa do apartamento destruído, né? Dos personagens de laços que voltam para casa e encontram a casa destruída e pensam que são sempre elementos de fora, que são ciganos, que são, né? E quando, na verdade... É sempre de dentro. Sempre vem de dentro, a coisa sempre vem de dentro, né? Esse conflito entre o que é o estranho que surge no familiar que o Freud escreve também parece que está presente em todos os três, né? Sim, tá, tá. Nos assombrações, então, é é muito evidente, né? O inquietante do Freud, o estranho ali, eu acho que é o grande o grande tema daquele livro, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta espinhosa, mas que que eu ainda não formulei, não debati com ninguém, mas é uma coisa que eu tenho pensado sobre os livros dele, é que também parece que nessa sondagem da identidade forjada, da idealização, tem um contraponto que é uma sondagem de uma masculinidade contemporânea, assim, porque, embora existam vozes narrativas de mulheres, e ele cria personagens femininas, no caso da Tereza e da Nádia, muito vívidas, muito fortes, interessantes, a voz predominante é masculina, e eu acho que ele acerta muito nessa investigação de si masculina, porque ele se apresenta de um modo muito frágil, muito vulnerável, muito inseguro, que não é virtuoso, que, enquanto os personagens são muito moralistas, ele mesmo parece que está distante desse esquema moralizante, ele está apresentando esses personagens para a gente de uma maneira muito crua. Você acha que tem isso que é um projeto de alguma maneira? eu acho que, sim, essa voz masculina que se encontra em estado de emergência ou de insegurança permanente, que são os três personagens, não deixa de ser indicativo de um determinado colapso de uma masculinidade, de um papel bem definido, daquilo que seria o papel do paterfamílias, por exemplo, então, essa, e veja que sempre tem a questão familiar, porque o Aldo volta para casa para ficar com os filhos e com a ex-mulher, depois, agora, nos segredos, ele faz questão de manter a relação, o Pietro com a Nádia, a vida toda, tendo essa memória desse segredo com a Tereza, então, há a tentativa de conservação de uma família, que ainda seria a família tradicional, mas a gente vê por trás dessa manutenção, toda essa fragilidade, não só do personagem, mas dessas construções, essas tentativas de manutenção de um determinado modelo familiar, não é? E, claro, que tem a ver com a cultura contemporânea, em que esses papéis estão muito mais embaralhados, não é? E uma certa personagem de Tereza, muito indicativa de uma figura feminina que ofusca, ofusca intelectualmente, ofusca em todos os sentidos, com a sua vitalidade, o próprio personagem, que é o narrador da principal história, não é? A gente vê um indivíduo intimidado diante da figura da Tereza, não é? E eu gosto muito de quando a gente tem a narrativa dela, porque ela se apresenta mesmo como uma mulher tão potente quanto ele dizia, mas ela também o enxerga como um par, assim, né? Como alguém à altura. A última frase é eu sou muito mais perigosa do que ele, deixa eu pegar, vai ter spoiler a conversa, né? Não tem muito jeito. Sempre fui e sou muito mais perigosa que ele. Embora tenha aí essa afirmação de potência, de superioridade, parece que isso está em disputa constantemente no relato dela, dá a impressão que ele é muito mais forte, intimidador do que ele mesmo se percebe ou de como ele se apresenta para a gente, né? É, tem sempre uma questão de emulação, né? De uma disputa que é presente em todos, até com o avô e o neto, né? É o que seria inimaginável. Realmente nesse sentido é muito criativo porque é um avô de 75 anos e um neto de 5, né? E é um neto que é inquietante porque ele tem características de um adulto e ao mesmo tempo tem, digamos, não tem ainda o superego, então é capaz de coisas terríveis. Sim. Você que é psicanalista, sabe? Então, essas emulações, essas disputas entre homem e mulher, entre geração, alguém de 75 anos com uma criança, né? Ou entre os filhos e os pais, essa uma permanente necessidade de ocupar um espaço em relação a um outro, né? Isso vai estar... Como se o eu, a ideia do eu está sempre em disputa, né? Ela nunca está consolidada para nenhum dos personagens dele, né? Dá a impressão que qualquer movimento da vida desorganiza tudo e toda construção de anos para forjar um eu, uma identidade, é colocada em xeque, né? É, como se ele construísse, assim, meticulosamente, parte a parte, uma espécie de edifício que parece se sustentar só para depois dar um peteleco e jogar tudo no chão, sabe? Um brinquedo de Lego que você vai montando e depois essa sensação de desmoronamento de que todos eles acabam de forma muito, assim, impactante, eu acho que... E ao mesmo tempo tem um elemento de farsa, um elemento muito fasesco, meio auto-irônico, não é? Nas vozes, ferindo, né? Algo muito ferindo, todas as falas são bastante... Tendem a ser ferindo e às vezes giberam a violência, né? A violência verbal está sempre sendo posta nesses personagens, mas é... É como se estivessem todos meio que acossados, não é? Pelos seus fantasmas, cada um pelo seu fantasma. Sim. Agora, eu acho assombrações e segredos mais aberto o final do que laços. Laços, eu acho que se fecha de algum jeito. E, é claro, ficam questões, mas questões que me parecem que sempre ficariam na vida de qualquer sujeito. Agora, em assombrações e aqui, em segredos, tem muitas questões que ficam. Não é só qual é o segredo, afinal, que um teria confessado para o outro, porque eu sei que muita gente ficou frustrada de ler, ler, ler e não descobrir. Mas acho que se ele tivesse contado o livro não teria a mesma graça, não é? Se ele tivesse fechado tudo, não é? É, não tenho o que fechar, até porque provavelmente eram coisas meio que banais. O problema do segredo é como que ele é transformado, ele é processado na nossa cabeça, e tudo se passa por uma cabeça que inclusive tem elementos de paranoia. Acho que o grande tema dos segredos é também a paranoia, que é o tempo todo uma existência completa vivida à sombra de alguma coisa que pode acontecer e que vem dessa outra, que tem um poder sobre ele, que é esse tal segredo. que é um poder que ele mesmo entregou. É, que os dois trocaram, foi uma troca, uma troca meio que de um jogo, mas que isso detona um processo de paranoia, de obsessão, porque isso dura a vida inteira, são 50 anos praticamente de história e para culminar daquele modo, que eu não vou falar, mas é que tem essa, esse, como é que eu diria, ele costuma colocar os personagens diante de situações que são, que são limites e revelam esse processo de desmantelamento, seja do sujeito, seja daquilo que o século e das instituições, da família, e paralelamente a isso, eu acho que todos eles têm muito forte a questão geracional, são sempre indivíduos que viveram a revolução, digamos, cultural, sexual dos anos 60, que apontaram forte em várias utopias, políticas, inclusive, e que se deparam com o mundo que é quase o avesso daquele que foi sonhado, enfim, há uma espécie de melancolia em todos eles. Essa melancolia que você está falando eu noto nas entrevistas do Starnoni também, na entrevista recente que ele deu para 451, parece que tem um ressentimento desse contraste entre esses dois mundos, esse mundo sonhado e o mundo que ficou possível de ser vivido, não é? É, eu acho que tem algo muito forte de percorrer essa história dos últimos, de meados do século XX para cá, não é? Então, a gente tem em que aconteceu tanta coisa que indicava, digamos, uma maior possibilidade de liberdade ou de uma construção de um mundo menos desigual ou, e no entanto, estamos caminhando para colapsos cada vez mais inquietantes. Esse livro, uma das coisas que eu achei muito contemporâneo e muito, acabou sendo também muito acertado para a nossa situação, para o nosso contexto aqui no Brasil, é a questão da escola, da educação, né? A crítica que ele faz à educação. Eu achei que isso não fica só lá atrás, né? Alguma coisa que ecoa ainda hoje e talvez a gente esteja vivendo aí com os restos disso, né? O ministro da educação forjando o próprio látis, né? Então, eu não sei, bateu, eu acho que em alguma coisa nossa também. É muito, né? E essa proposta de uma pedagogia diferente, de uma escola diferente, que estava, inclusive, no próprio Pasolini no final, um ataque que ele faz a escola, que reproduz modelos burgueses, na linguagem dele da época, né? O consumistas. Isso está no Estadonio, né? Então, o Estadonio, de algum modo, faz parte desse movimento de repensar a escola em outros modelos que estão muito mais próximos de Paulo Freire, ou Anísio Teixeira, enfim, essa é uma corrente de pensamento sobre uma escola renovada, que não essa terra arrasada que a gente vê hoje, né? Que tal? realmente é... No Brasil, então, eu prefiro nem falar, porque... Está difícil. Está muito difícil. Está muito complicado. É melhor falar de literatura, né, Maurício? É, mas a literatura também faz parte. Não tem jeito, não escapa. Quer dizer, é melhor não falar, mas a gente não tem como não falar. Sim, sim. E eu acho que esse tema, claro, é um tema que o Estadonio se torna escritor, ele até me falou, eu até os 40 anos achei que eu fosse ser professor, enfim, no máximo escrever alguns artigos, e aí ele começa a escrever colunas no jornal, ele manifesta, né? Na Itália, e depois reúne vários desses artigos, transforma um livro que se chama Ex-Cátedra, do início dos anos 80. Então ele começa de fato a história dele como escritor a partir da relação dele como professor, né? E isso está também nos segredos. Então o Pietro é alguém que começa escrevendo um texto sobre a escola e a partir dali ele ganha uma determinada aposentação. É que depois a história dele se suspende, porque Tereza não quer mais lê-lo. Tereza não... Não é de ninguém. Desistiu da novela. É para lembrar da música, Tereza não é de ninguém, né? Mas, assim, a ideia de que a Tereza desistiu da história, mas ele anuncia que ele depois teve uma trajetória política, né? Então, tem que ser entendido que tem todo um desdobramento ali da vida do Pietro que é, digamos, suprimido, né? E é silenciado. Sim. Eu vou aproveitar e vou ler as perguntas aqui. Tem algumas perguntas que a gente recebeu. A Marcela Campos Romão perguntou assim, vocês acham que a língua conota afetos? Lendo Starnoni e outros autores italianos, mesmo na tradução para o português, tenho a impressão de que línguas latinas são capazes de contar histórias de forma mais profunda. É... Essa é uma questão complicada, né? Talvez se eu fosse um polonês, eu dissesse que a língua polonesa fosse mais capaz de espremer. Porque, claro, depende sempre do ponto de vista de onde estamos, né? E eu não tenho como avaliar. Eu acho que todas as línguas são expressivas e a questão é o que se faz com ela, né? O que o escritor é capaz de fazer a partir daquele material, daquele repertório que é da sua cultura, que é da sua língua. Então, o tradutor, claro, tem que estar atento. Como o tradutor é um mediador, ele está entre duas culturas, ele tem que o tempo todo pensar esses dois lugares, né? E tentar reescrever aquele livro a partir dos repertórios e da sua experiência naquela cultura de chegada. Eu tenho a impressão que é bem isso que você disse, né? A gente se identifica mais porque com a literatura italiana, com a literatura espanhola, do ponto de vista afetivo, pode ser que a gente tenha mais facilidade para se identificar, porque tem semelhanças culturais e mesmo na linguagem. Mas pensando aqui no exemplo que você deu de literatura polonesa, tem um livro que a Todavia publicou também, que é o Sobre os Ossos dos Mortos, que é maravilhoso, né? E que consegue passar tanta profundidade. Então, às vezes, a gente está falando sobre o que é familiar no esternone, esse contraste, né? Entre o que é familiar e o que é estrangeiro. Eu acho que isso acontece também com as nossas identificações, né? A gente tem mais facilidade de se identificar com o que é familiar, mas é possível também encontrar no estrangeiro representações complexas e existe esse clichê, esse topos de que a cultura latina é mais afetiva, mas talvez porque a gente consiga decifrar os códigos de afetividade dessa cultura com mais facilidade porque a gente habita essa cultura, né? Exatamente. A gente está dentro desse contexto dos ideolatinos, né? Eu falei do polonês até porque eu me lembrei do que você começou falando do Kieslowski, né? Da trilogia. E eu acho que agora e agora eu lembrei também da Olga, né? Que tem esse livro que é muito, muito interessantíssimo, né? Queria até ouvir a tradutora, né? Porque ali você está tratando de uma língua eslava com uma língua, para uma língua neolatina. Então, há todos... Eu também queria, porque, além de tudo, a narradora é tradutora e está traduzindo junto com um aluno poemas do Blake. Então, tem os poemas em inglês e eu até fiquei curiosa para saber a decisão que eles tomaram de tradução nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque aqui eles mantiveram, né? O poema em inglês e passaram para português. Lá eles deixaram duas versões em inglês do mesmo. Eu achei que podia ter deixado em polonês, não sei. Bom, vou ler mais uma pergunta. O Leonardo Campos está perguntando quais são as fontes que o Domênico Starnoni bebe. Como ele faz muita referência literária indireta e direta, seria legal comentar autores, temas, lugares. Qual é o maior cuidado que ele tem para a construção dos personagens? Olha, eu acho difícil falar das fontes de um escritor, né? Eu acho que ele, inclusive, é um crítico. Ele tem feito vários prefácios para edições e alguém que acompanha muito a literatura contemporânea, não só italiana, evidentemente. Mas, assim, alguns são mais evidentes do que outros. Eu acho que, dentro do contexto italiano, tem dois autores que me parecem meio centrais para ele, que são, um eu já citei aqui, que é o Pirandello, né? Essa destituição da subjetividade do personagem, o Pirandello é o que levou isso ao extremo, né? E também ao uso da farsa como tragédia, ou seja, só é possível no contemporâneo chegar ao trágico pela via do humorismo ou da farsa. e o outro é o Ítalo Sverro, que são dois grandes narradores, são fundadores, digamos, da narrativa moderna italiana. Então, esses são bem... Eu pensei nele, Maurício, até vou aproveitar e vou fazer uma pergunta e você continua. Eu pensei nele no começo do primeiro relato, você traduziu a consciência de Zeno, né, também. Eu ia... É um projeto que eu estava começando a traduzir, mas aí começaram outras coisas, mas eu não abandonei ainda. Ah, porque eu pensei que esse começo, principalmente, parece associação livre, assim, né, parece uma sessão de análise que ele começa falando do amor, depois a narrativa fica mais organizada, mas esse começo é um pouco diferente do que... Né? Quer falar disso um pouco? É, e essa questão dessa escavação da subjetividade, da consciência ou do inconsciente também, né, porque é um processo de tentativa de construção de uma identidade de um personagem, mas que é cheio de falhas, é cheio de... Mas são montagens, de fato, são... E que se percebe como montagem. O tempo todo há essa percepção de que aquele indivíduo se construiu como uma espécie de várias peças que ele foi montando ao longo do caminho e depois ele olha para trás e vê a fragilidade dessas emendas, né? Isso eu acho que está no... O Zeno, que é o personagem do Esvevo, é um dos mais geniais, né, já inventados, um personagem que está o tempo todo numa espécie de não-lugar, não é? É alguém que vence, quer dizer, a ideia da vitória que é a derrota simultaneamente, né? Porque, digamos, do ponto de vista burguês, do ponto de vista do casamento, da família, etc., ele consegue tudo, mas ao mesmo tempo é um sentimento de derrota permanente. Que é parecido em alguma medida, dá para a gente pensar que está aqui em segredos também, né? Porque ele atinge os objetivos racionais que ele se coloca, né? Mas fica sempre com esse mesmo sentimento de fracasso, não parece, né? Enquanto ele é bem sucedido nessa trajetória, de outro lado, essa trajetória significa um fracasso de outro projeto, né? Que ele está negligenciando, que ele está tentando sufocar, deixar de lado, né? É, sim, bastante. E todos são meio, como é que eu diria, são personagens ghost, não é? São meio, não se encontram bem no lugar em que estão. É um permanente mal-estar que ronda todos eles. Mas eles também tratam isso com uma espécie de humor fascisco. essa estratégia de lançar mão da autoironia, de um olhar ferindo, tanto para outros quanto para si, que está muito presente no Starnona. As narrativas do Starnona trabalham muito com essa... Às vezes, o aspecto quase de uma crueldade, né? Que... Mas sem muitos efeitos, sem muitos fogos de artifício, é tudo um pouco em semitom, não é? É. Eu ia te perguntar se você se lembra de algum exemplo de trecho que te marcou de autoironia em qualquer um dos três romances dele que você traduziu. É, por exemplo, esse mais recente, as falas em que ele vai ter que falar em público sobre o livro que ele acabou de escrever, essa... Ele que se sente completamente pouco à vontade, como se estivesse representando num teatro, né? E que ele não reconhece a sua própria voz, enfim. Depois, os debates que ele tem, é uma série de elementos autoirônicos, né? E de uma visão que se... É como se ele se pusesse de fora de si, né? E o observasse de fora, que é aquilo que provoca o riso também, né? Quando você é flagrado no espelho sem querer, numa atitude um pouco ridícula, um pouco desconfortável, que está lá no Unem, o Insemio do Pirandello, essa relação com o espelho, enfim, acho que... E nos outros também, né? O Aldo, então, o Aldo, que é aquele que é um demissionário da vida, sai e vai atrás de um amor, de uma paixão, e depois ele retorna à casa e vivem uma espécie de existência fantasmagórica ali dentro, né? Acho que são bem indicativos dessa autoironia, dessa... É, eu acho que essa palavra que você usou, crueldade, né? Porque em laços, para mim, é a palavra, assim, porque é absolutamente cruel em todos os sentidos, né? A volta dele é cruel com ele, é cruel com a vanha, é cruel com os filhos, depois os filhos são cruéis, vira uma coisa, né? É, relações sadomasoquistas, porque depois ele passa a viver na casa e a mulher também, enfim, é difícil, são textos muito curtos, mas que tem uma voltagem, digamos, existencial ou psicológica com a carga muito grande, né? Eu acho que ele constrói muito bem, ele atinge esse efeito de forma... Olha, a Beatriz Guimarães está falando assim, jamais perdoarei Domenico Starnoni por ter me feito gostar do drama do homem de meia-idade. O Guilherme Telles perguntou para você, Maurício, você já tinha falado um pouco em relação do duplo, né? Ele fala assim, em relação ao livro, se ele percebeu se existe uma relação de duplo, pois percebeu que várias histórias se repetem ou se assemelham com outras personagens. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Acho que seria legal. É, essa questão do duplo que está muito clara nas assombrações, ela também, né? Ela vai aparecer no falecido Matias Pascal, é um duplo de si, não é? Na verdade, é uma tentativa de viver uma outra existência, outra experiência. O Starnoni, acho que ele trabalha muito com essa construção de caminhos que são, ao mesmo tempo, destruição de outras possibilidades de vida. E a casa é o lugar onde essas construções se cristalizam, por isso que no final esse lugar da casa é sempre um pouco inquietante, é a casa que foi destruída, é a casa que apresenta quase que fantasmagorias em assombração, é a casa do Pietro, que primeiro é na periferia de Roma, depois é no lugar mais central, e ele fica trabalhando numa varandinha, exatamente, ele fica ali naquela varanda trabalhando. Quanto ao ambiente doméstico, praticamente toda a ação se desenrola no ambiente doméstico ou com a expectativa de retornar a ele, assim, cada saída, a varanda também do Assombrações, que é um fora dentro, que faz parte das asmas. E a varanda onde ele fica preso, ele fica preso do lado de fora, e que é uma cena, talvez seja a cena crucial daquele, digamos, é o clímax do texto. Estou vendo aqui a pergunta de um, do Maurício Junchará, que foi meu aluno lá na USP, ele está perguntando do Berardineli, o livro do Berardineli, que fala sobre a questão do ensaio. E eu acho que sim, sem dúvida, eu acho que os livros do Starnone sempre estão em uma espécie de reflexão sobre os próprios procedimentos narrativos, ele deixa muito evidente essa reflexão sobre a narrativa e sobre os personagens, não é? O ensaísmo nele está presente, são personagens também que são intelectuais, são artistas, e a perspectiva é sempre de quem está manipulando, mexendo com formas literárias em transformação permanente, não é? Acho que sim, sem dúvida, tem. E essa ideia de que embora sejam intelectuais, eles não cresceram como intelectuais, quase, acho que todos os narradores, não me lembro em laços, com certeza, mas em assombrações e segredos, eu tenho certeza, são narradores que ascenderam socialmente, culturalmente, socialmente, então que esse mundo dos livros, esse mundo da cultura, o mundo da arte, é um mundo um pouco estrangeiro, não é exatamente familiar, né? Sim, sim, é, sem dúvida, no caso do lado de assombrações, inclusive, há uma espécie de autocrítica ou de reflexão, quase que culpada do personagem, não é? Por ter saído de Nápoles, porque ele está depois, ele está morando em Milão, e ele volta para, que é a cidade por excelência, não é? Da moda, dessa Itália mais industrializada, mais, não é? Mais capitalista, etc. E ele, quando volta para casa e tem essas memórias de infância, inclusive, ele reconstitui toda a sua formação como desenhista, não é? E o desejo também de escapar daquela situação terrível, ele tinha um pai que era jogador, bêbado, não é? Então, há toda uma situação social de grande precariedade, de violência, que os personagens, por meio da arte ou da escrita ou das artes visuais saem desse espaço, mas saem carregando ele, a bagagem vai toda junto, então, essa bagagem vai toda junto e depois a desonou a vida. E assombrações é na própria casa onde ele cresceu, que agora vive a filha com o neto, e que agora ele volta como visita, então, é revisitar o mesmo espaço físico com outra distribuição e esse estranhamento entre essa sobreposição do presente e do passado que se dá fisicamente no mesmo espaço, né? Sim, sim. E aí o próprio personagem começa a ter visões mesmo, né? Porque ele começa a ver vultos e ele não sabe se aquilo é... Porque ele está num estado de debilitar, ele acabou de fazer uma operação, já está com 70 e tantos anos. Então, do ponto de vista do artifício romanesco, da criação, da verossimilhança, é muito hábil, né? E ele começa a ver essas figuras que moraram naquela casa, sua família, estão todos mortos já, né? E esse acerto de contas, com aquilo que ele, naquilo que ele se transformou, né? Mais um acerto de contas consigo do que propriamente os outros. acho que isso é marcante nesses personagens do Stanona. Todos mais ou menos da geração do Stanona. Todos mais ou menos têm a idade que o Stanona tem. De algum modo, é como se fossem vários pontos de vista que o autor cria para enxergar a experiência não própria sua, mas geracional também. É nesse sentido que você fala que são obras geracionais também, né? Que tem sempre mais ou menos a mesma coisa. É, porque são questões muito fortes, né? Para todos esses personagens, o lugar, o espaço que o intelectual ou o artista ocuparam durante algum tempo, né? E que hoje, na verdade, isso vira como uma espécie de uma moeda como tantas outras entre esse grande mercado, né? De celebridades, intelectual, quem quer ouvir um intelectual? Ninguém. É, mas agora, falando em celebridades, eu acho que tem uma pergunta que eu quero fazer que eu acho que é de curiosidade, que todo mundo vai gostar de saber. Eu sei que, como tradutor, você tem uma resolução que eu admiro muito, que é se até ao texto, né? Então, mesmo que você esteja traduzindo um contemporâneo, se você tem que tomar alguma decisão de interpretação, você prefere recorrer ao próprio texto do que perguntar ao autor, ainda que ele esteja disponível. Se você tem alguma questão mais pragmática, você recorre à editora, mas você se haver com o texto. Eu acho que isso também vem da crítica literária, que você também é um bom crítico e é um professor de literatura, porque fica muito claro para você que as respostas precisam estar ali, como se fosse um autor morto, como se aquele texto tivesse que ser autônomo, autossuficiente. E precisa ser mesmo, né? Mas você foi para a Itália receber um prêmio de tradução literária lá na Itália e esteve lá agora em fevereiro. E aí foi tomar um chá com o Sternone e conheceu ele depois que você já tinha terminado a tradução, conversou com ele e aí eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência para você. Foi uma das poucas experiências em que eu estive com o meu autor traduzido, né? Então eu já comecei falando que não é muito comum. Primeiro que a maioria, a grande maioria dos autores que eu traduzo já está morto. Então, até por um princípio de conimidade, eu acho que não faz sentido eu perguntar coisas quando na verdade não tem como perguntar aos outros. E na verdade a impressão que um autor tem sobre o seu próprio texto é uma das interpretações possíveis. Então por isso que eu acho que o tradutor tem que se haver com o texto mesmo. Mas ele foi muito simpático, conversamos muito sobre várias coisas, literatura, política, arte, na situação da pandemia que estava começando a tomar a Itália, né? E foi uma conversa ótima, foi bem interessante. Eu fico pensando nessa entrevista que ele deu para a 451 que você traduziu, ele fala uma coisa sobre casamento que me parecia vinda diretamente de um dos personagens dele, assim. Que ele fala sobre a pandemia que de uma maneira muito amarga, né? Que ele diz que a maioria dos casais deve estar se confrontando com uma dificuldade que é o que permitia que alguns casamentos funcionassem era a distância e que agora as pessoas estavam confinadas, de fato a gente está confinado às nossas casas. Então parece um pouco um livro dele, né? Em que a gente está confinado em um ambiente doméstico, tendo que se haver com o que é familiar, mas que se revela subitamente também assustador, vertiginoso, enfim. Você traduziu nessa entrevista também, né, Maurício? Sim, sim. Foi o Paulo que fez, né? Mas eu acho que tem essa questão do enclausuramento que ele até diz uma coisa é você estar só em casa porque é uma decisão sua. Outra é você ser obrigada a estar em isolamento e, enfim, e essa ideia da clausura está em todos os livros dele, né? Então é um tema que eu posso imaginar que essa clausura forçada, porque agora não é mais uma clausura apenas... Idílica. É, simbólica, uma clausura mental, uma clausura inclusive das formas, não, uma clausura de fato física, concreta, né? Isso deve estar agindo bastante, ainda mais alguém que já está se aproximando dos 80 anos, né? Deve ser mais mais doloroso ainda, né? Acho que a gente vai... Tem mais, acho que uns dois minutinhos para acabar. Queria que você contasse um pouco do seu processo de tradução, se der tempo. Quanto tempo você levou para traduzir? Se você lê o romance todo antes, ou se você vai traduzindo conforme lê? e como que é para você? Olha, eu sempre leio antes, né? E eu gosto inclusive de ler outros romances, aliás, de Starnoni tem um que eu acho que é dos anos 90 ainda, chama Dentes. Dentes? Dentes, né? E tem um filme do Giuseppe Tornatore, que é um diretor italiano interessante, né? Que fez uma adaptação para o cinema de um longa-metragem desse livro, né? Dentes, que eu acho que é muito... E é um texto mais curto, né? Mas, enfim, aí eu fui para não responder ao que você perguntou. Geralmente, eu sempre leio antes, inclusive já fazendo marcações de possibilidade de tradução, ou lugares em que eu acho que ali vai requerer mais trabalho por parte da tradução, né? Mas os deles são, de algum modo, textos que correm bem, né? Eu diria que é um autor que não me coloca travas, empecilhos muito fortes, né? Um texto que é muito vigoroso, corre com uma certa rapidez, né? Eu não saberia dizer quanto tempo, mas acredito que mais ou menos um mês para cada um deles ou um pouco mais, né? De tradução mesmo. Claro, que depois tem, depois que você faz a tradução, aí tem o trabalho de revisão, de ajustes, né? o trabalho de sintonia fina que você faz, mas a primeira versão sai relativamente rápida. Tá bom, Maurício, então acho que a gente tem que encerrar por conta do tempo, mas teria mais um monte de perguntas para fazer, espero ter oportunidade de conversar com você outras vezes sobre o Star Nome. Claro, vai ser um prazer, um prazer meu. A gente continua, então, manda perguntas, enfim, a gente se vê, né? Tá bom, não deu para ler todas as perguntas do pessoal, mas acho que algumas você acabou contemplando nas suas outras respostas, e acho que para quem não leu, vale muito a pena conhecer um autor excelente, que está atencionando questões muito próprias do nosso tempo, contemporâneo nosso e com uma potência, embora esses três romances sejam breves, são romances muito potentes, né? É isso, foi ótima a conversa, Fabiane, e me despeço então, né? Boa noite, gente. Boa leitura para todo mundo e vamos ficar em casa na medida do possível, né? Sim.